O regulamento é para ser cumprido, mas é cruel demais, decisão por pênaltis. Hoje eu, nas redes sociais, o Fran, né? João Fran, que perdeu o pênalti, ele mandando uma carta para os torcedores pedindo desculpas. Sempre alguém é sacrificado, será que não há outro jeito, se não essa de decidir por pênaltis? Não tem jeito. Normalmente, é sempre o melhor jogador que perde, eu não sei nem como é que o Cristiano não perdeu, acabou sendo o herói da partida, né? Porque fez o último gol. Mas eu acho, não concordo com quantos jogadores, vamos lá colocar, o Brasil ganhou uma Copa do Mundo nos pênaltis, quem foi o que deu, né? Entre aspas, o título para nós? O Bajo chutando para fora. Pô, que jogador que era o Bajo, né? Entendeu? Ficou marcado para sempre. O Zico, que contra a França, fez o dele na hora da decisão por pênaltis, né? Mas que perdeu no tempo normal, né? Perdeu no tempo, ficou também estigmatizado como responsável. Ah, isso aí é próprio do brasileiro. Eu também, eu não gosto, eu nem sabia bater. Mas o Fran que você falou, ele bateu no tempo normal que ele perdeu o pênalti. Não foi? Não foi? Foi no Griezmann, o Griezmann bateu no tempo normal. Quem bateu na cobrança de pênaltis mesmo foi o Juan Fran, quem perdeu foi o Juan Fran. Exatamente.